Já estão vendo que nós temos aqui uma planilha onde nós trouxemos já dados previamente preenchidos porque, como eu falei, o nosso objetivo é fazer pílulas, nós vamos fazer instruções rápidas, diretas e objetivas. E para começar, geralmente falam fechar com chave de ouro, nós já vamos começar com chave de ouro com uma função que foi lançada no final de 2019. É novidade para muita gente e tenho certeza que quando eu falar sobre esse novo recurso do Excel muitos de vocês ainda não terão ouvido sobre isso, que é o PROC X. Bom, possivelmente já deve ter ouvido falar sobre PROC V, sobre PROC H e agora nós já estamos dentro da nossa plataforma também, né? Nós estamos dentro da nossa plataforma, então sejam bem-vindos, uma boa tarde, estamos aqui ao vivo. Dentro da plataforma vocês terão acesso às planilhas que nós estamos utilizando aqui hoje e juntamente com essas instruções que serão passadas agora ao vivo e posteriormente também ficarão disponíveis dentro da plataforma. Eu sou o Charlie, sou engenheiro de produção, especialista em projetos e estou concluindo agora o meu mestrado em administração. A minha experiência com o Excel vem de longa data, desde as minhas primeiras experiências profissionais, na época que eu estagiei ou nos períodos que eu trabalhava no setor metal mecânico, em empresas que eu trabalhei com liderança ou até hoje em dia, né? Hoje em dia eu sou professor universitário e consultor. Sou consultor da Voito, já gravei aqui uma série de projetos como o MS Project, já trabalhei com papo de consultor, tive a oportunidade de participar no Keep Summit aqui na versão do ano de 2018 e o que eu posso falar para vocês e o que eu estou trazendo aqui hoje são ferramentas que você vai utilizar na prática, você vai utilizar no seu dia a dia e, como eu falei, começamos com uma novidade. Bom, o PROC-V e o PROC-H já são ferramentas conhecidas, mas elas apresentam algumas limitações. Basicamente, o que você faz com essas duas ferramentas? Você busca, por meio de um código, por meio de um nome, informações que estão contidas em células dentro de uma matriz de dados. Então, se você verificar no Excel, nós já temos aqui preenchido dentro de uma planilha que simula as vendas de um hortifruti, hortifruti doce e vida, nós temos as vendas que nos apresentam os produtos que são comercializados, posteriormente o preço de venda de cada produto desse, a quantidade que foi vendida no determinado período e a receita que foi gerada, que, basicamente, é feita a multiplicação do preço de venda com a quantidade vendida. Bom, aqui é uma planilha que nós temos poucas linhas, mas imagine você que trabalha em uma empresa que movimenta uma série de dados, que as suas planilhas são imensas. Em alguns momentos, você vai precisar procurar informações no meio dessa sua base de dados. E, até então, o que nós temos de conhecimento é o PROC-V, é o PROC-H. Mas aí, para contextualizar para vocês o que está acontecendo, em novembro de 2019, a Microsoft disponibilizou e ainda em versão de testes, é uma versão beta, então vale a pena você ficar ligado até o final da nossa transmissão, que nós vamos explicar para quem está disponível o PROC-X, inicialmente não é para todos os usuários, mas nós vamos explicar que não é bicho de sete cabeças, dá para resolver tranquilamente para que você comece a usufruir dos recursos do PROC-X. Mas, antes de eu explicar o PROC-X, vale a pena a gente recordar sobre o PROC-V para nós entendermos quais serão os benefícios que nós vamos ter com essa nova ferramenta que foi lançada no final do ano. Então, vamos lá. O primeiro exercício prático que nós temos aqui pergunta o seguinte, qual é o preço de venda da melancia e do kiwi? Então, para isso, eu vou utilizar o PROC-V de uma maneira bem simples, começando aqui com o comando igual, e vou digitar a fórmula PROC-V. Depois, o PROC-V me pede algumas informações. A primeira dela é o valor procurado, portanto, eu quero saber a melancia. Está aqui digitado ao lado. Ponto e vírgula para eu buscar a próxima informação. Bom, no PROC-V, nós vamos buscar essa informação em uma matriz, em uma tabela. Então, a nossa tabela, ela deve ser selecionada desde o início de abacate até o final da última informação que nós temos. Então, nós temos a matriz e a tabela. E por último, na verdade, em penúltimo, nós ainda temos mais uma situação. O PROC-V, como o V significa vertical, ele procurará na vertical. Você vai precisar informar manualmente qual é o número da coluna que você está buscando. Então, se eu quero saber o preço de venda, eu tenho coluna 1, produto, coluna 2, preço de venda. É importante aqui frisar uma coisa. Nós não estamos falando das colunas normais, das colunas da planilha do Excel. Nós estamos falando da coluna A, da coluna B e da coluna C aqui em cima. Nós estamos falando das colunas da planilha que contém os dados. Portanto, primeira coluna, produto, segunda coluna, preço de venda. Eu vou digitar 2. Então, tendo essas informações, eu vou ter o retorno aqui. Utilizando o PROC-V, a melancia tem um preço de venda de 1,67, que a gente pode confirmar aqui na nossa planilha. Então, buscou certo. Nós vamos tentar utilizar o PROC-V novamente, só que para o Kiwi. Então, nós vamos repetir o processo. Igual, PROC-V. Vou escolher aqui a célula onde está digitado o valor Kiwi. E aí, aqui geralmente vem uma pergunta. Eu poderia escrever a palavra Kiwi? Poderia escrever. Mas, sempre quando a gente vai utilizar a fórmula no Excel, uma boa prática é que você use ao máximo, sempre que possível, referências vinculadas às células. Porque, se depois não tiver digitado Kiwi, você pode buscar uma outra fruta qualquer naquela célula. Você não invalida a fórmula. Muito bem. Quero procurar o Kiwi na matriz tabela, mesma situação anterior. E quero buscar também o preço de venda, que é a coluna 2. Só que nessa fórmula eu vou adicionar mais uma informação. O PROC-V, se eu fechar a fórmula aqui, a nossa planilha não tem a fruta Kiwi. Mas, se eu fechar a fórmula agora, ele vai me retornar algum valor aproximado. Então, se eu coloco a informação 0, significa que eu quero a correspondência exata. Olha o que aconteceu. Quando eu busquei Kiwi, sendo que na minha base de dados não tem Kiwi, ele me retornou um erro. Então, o que significa, pessoal? Quando eu busquei PROC-V, Kiwi não tem Kiwi e retornou erro. Muitas pessoas não gostam de exibir esses erros nas planilhas por questões estéticas ou até por poder gerar uma confusão. Você achar que é algum erro de fórmula ou alguma outra coisa que acontece. Então, um paliativo para isso é você adicionar uma nova função complementar ao PROC-V, que seria igual se erro, ou seja, a minha célula ao lado apresentou um erro. Então, eu falo assim, olha, se aconteceu um erro nessa célula do lado, que no meu caso aqui é a H8, então vou exibir uma mensagem. A mensagem vai ser não consta. E aí eu vou fechar. Bom, portanto, no seu PROC-V, quando você não encontra um resultado idêntico ao que você gostaria de procurar, se você quiser exibir um erro, você precisa de uma função adicional, que é que a gente está utilizando a se erro. Então, vamos partir para o PROC-X. Você já vai começar a ver inicialmente como é diferente a função e como ela vem efetivamente para substituir PROC-V e PROC-H. Bom, vamos começar. Eu vou digitar aqui igual PROC-X. E se você estiver tentando nesse momento no seu Excel, possivelmente, como eu já falei, essa função não vai estar habilitada. No final da transmissão eu vou falar para você o que é preciso fazer para habilitar o PROC-X. E aí o que nós vamos fazer? Quem que eu quero pesquisar? Quero pesquisar novamente melancia. Aqui já vem a primeira mudança. Eu não pesquiso mais em toda a minha base de dados. Ou seja, antes eu tinha que selecionar aqui de produto, depois preço de venda, quantidade vendida até receita. Agora não. Eu já vou selecionar única e exclusivamente onde o valor melancia vai estar. No caso, é a nossa coluna B. Posteriormente, eu vou falar qual que vai ser o retorno. Ou seja, qual informação eu desejo expor nessa célula que eu estou colocando a fórmula aqui agora. A informação que eu desejo é a seguinte. Qual é o preço de venda? Portanto, o preço de venda está aqui. Essa outra coluna. E aí eu vou fechar. Muito bem. Deu 1,67. Vou colocar aqui também o valor monetário. E agora você vai me perguntar. Bom, você já falou que não tem que ir. Sim. Mas o PROC X já vai fazer uma situação que o PROC V não fazia. Se ele não encontra o valor, ele não vai exibir uma mensagem de erro. Você já tem a possibilidade de automaticamente exibir um texto, exibir uma mensagem que você pode ditar. Então, vamos lá. Nós já sabemos que não tem que ir, mas vamos fazer. Igual a PROC X. Igual a PROC X. Eu quero pesquisar aqui o I. Vou pesquisar na coluna onde as frutas estão digitadas. Depois eu quero saber o preço de venda. Mas eu já sei que eu não vou encontrar. Então, ele na sintaxe da fórmula já vem aparecendo. Se não encontrado, o que eu vou fazer? Vou abrir uma aspa dupla, colocar não consta e vou fechar. Pronto. Então, com uma função apenas, a PROC X, nós já conseguimos resolver um primeiro problema. Outros problemas, comparando com o PROC V, a gente já pode listar. O primeiro deles é o seguinte. O PROC V, lembra que na nossa primeira aqui, da melancia, nós tínhamos colocado no final da fórmula, nós tínhamos colocado um número 2, que significava o número da coluna que eu estava querendo retornar. Como ele estava buscando a coluna número 2, a coluna número 2 nos retorna o preço de venda. Mas, o PROC V, ele tem algumas questões. Primeiro, ele só busca os dados da esquerda para a direita. Ou seja, se eu quiser buscar um dado nessa coluna aqui, ou em outras colunas que eventualmente estivessem à esquerda, ele tem essa limitação. E não adianta colocar negativo. Por exemplo, eu quero a primeira coluna, coloco 1. Segunda coluna, coloco 2. Isso à direita. Ah, eu quero a esquerda, coloco menos 1, coloco menos 2? Não funciona. Então, o PROC V tem essa limitação. Você vai procurando sempre da esquerda para a direita. Depois, uma outra limitação. Eu vou inserir aqui uma célula, uma coluna. E ao inserir essa coluna, a minha fórmula de PROC V falhou. E falhou por quê? Porque ele estava vinculado à segunda coluna e a minha segunda coluna agora está totalmente vazia. Possivelmente, vocês vão se lembrar que eu falei para nós evitarmos ao máximo, ao máximo, colocar informações numéricas ou informações digitadas na planilha. Eu falei, não digite kiwi, não digite melancia, referencie isso a uma célula. No PROC V, você obrigatoriamente tem que colocar um número, que é o número da coluna. Número 1, número 2, número 3, enfim. Então, quando eu digitei lá o que seria a segunda coluna, a coluna número 2, o que aconteceu foi que se eu inserir uma nova coluna, a fórmula não funciona mais. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho